Tem gente que realmente não tem dinheiro para entrar na universidade pública. Por que isso? Porque a pessoa precisa comprar livro, ela não tem o dinheiro para comprar o livro. Falta o dinheiro. Se ela, de repente, comprar o livro com o dinheiro, ela vai ficar sem o dinheiro para comprar comida, por exemplo. Isso acontece. Tem algumas pessoas que estão nessa situação. Se a pessoa, de repente, deixar de... Se ela quiser estudar para passar no vestibular, se ela quiser estudar, ela vai ter que deixar de pagar a conta de luz, a conta de água. Isso realmente é não ter dinheiro. E aí não tem muito o que fazer, né? Agora, existe a situação também da pessoa não ter o dinheiro para determinado fim. Por exemplo, na época que eu estava estudando para o vestibular, eu, todo mês, eu tinha dinheiro para ir com a Lucimara, pelo menos uma vez por mês, numa lanchonete, né? Então, e o dinheiro que a gente ia na lanchonete, dava para pagar a passagem de ônibus, sei lá, por uma semana, mais ou menos, né? Se eu dissesse que não tinha dinheiro para ir no cursinho e continuar assindo na lanchonete, significa que eu não tinha dinheiro para ir no cursinho. O dinheiro que eu tinha era para, por exemplo, ir na lanchonete com a Lucimara, né? Então, nesse caso, eu não tinha o dinheiro para ir no cursinho. Aí é outra coisa, aí é totalmente diferente, né? Então, na verdade, aí é uma questão de prioridade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí